Oi, oi gente! Sejam todos bem-vindos ao canal! Eu sou o Rick e antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e um comentário. Lembrando que temos um clube de membros onde você pode se tornar um tripulante e ter acesso exclusivo aos nossos conteúdos. Agora, bora pro vídeo! Pessoal, estamos aqui de onde paramos, o Eugênio caindo de sono Eugênio, vem dormir... Já começamos... Eita, musiquinha! Teve um delay aí na musiquinha, The Sims, nem sempre você que me bota essa música assim, não! Mas enfim, Eugênio, vai dormir, as crianças já estão dormindo, estão as duas, a Enriqueta e eu. Olha eu aqui, todo, todo. Hoje a gente vai tentar melhorar aqui pra que ele também desenvolva as coisas que a Enriqueta já sabe... Gente, a Enriqueta já tá quase andando sozinha! Então eu preciso melhorar comigo, eu que preciso melhorar. Então, observar a Enriqueta e a Bíblia de Boa Noite, eu tô muito cansado? Tô muito cansado. Bom, gente, então eu vou deixar eles dormirem, né? Porque não vai dar pra mim fazer nada aqui, porque com eles dormindo aqui, o que eu vou fazer? Nada, dá pra aproveitar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no rancho. Ó, pé de pana, pé de pana, tá aqui... Ahn, o nosso rancheiro que fica chutando as coisas estão aqui também... Obviamente não tem pintinho, não tem nada... Ah, ele é meio esquisitão, mas ele cuida das galinhas pelo menos, né? Ah, ele cuida, pelo menos ele... A sobrancelha rosa dele não dá pra mim, gente. Não dá. Isso porque eu tô com um programa aqui que não deixa eles usarem itens personalizados, tá? Então ele se vestiu daquele jeito porque quis. Entendeu? Porque não tem nem como. Ela tá olhando pra televisão sem motivo algum. Sem motivo algum. Ela só tá olhando. Tá vendo, né? Enfim, gente, vou esperar o Eugênio acordar e a gente volta aqui. Então, gente, a energia do Eugênio já encheu. Gente, essa cama é muito boa. Muito boa. Gente, eu fico chocado quanto essa cama é boa. Então bora levantar, que ele ainda quer dormir. Né? Não vai dormir. É, acordou animado. Tô feliz que a cama é boa, né, Eugênio? É bom, né? Quando a cama é boa. E você vai vir aqui me pegar... Acorda aí, ó. Você vai me trazer pra cá, ó. Colocar aqui. Rick. Me pega e me leva pra lá. Vai. Eu tô bem de sono, gente. Eu nem sei. Tô me acordando aqui, mas eu nem sei. Ah, eu tô com fome. Eu tô com fome. Vai. Primeiro da mamar. Se alimentado por Eugênio. Vai. Lá vem ela, ó. Vai lá. Lá vai ela. Fica esperta com essa mulher, gente. Fica esperta. Onde que ele vai tá indo? Você me colocou aqui pra quê? Ai, falaram pra ficar de barriga pra baixo junto aqui, ó. Vai, Eugênio. Ele tá com fome. Ela vai pegar, ó. Não, eu não quero que você pega. Vai, é você, Eugênio. Vai, cuida da Enriqueta. Qual que é o nome dela? Cristal. Da mamá. Isso. E ela não... Olha pra você ver, gente. Ela fica vigiando, ó. Ela fica só vigiando. É pra você ver como é que essa mulher é. Olha lá, gente. Se é possível uma mulher dessa? A criança chorando. Ela não faz nada. Ela fica com ciúme como se os meninos fossem dela. Nem é dela, gente. Vem cá, Enriqueta. Cuidados com o bebê. Cadê? Ixi, vomitou. Eita, vomitei nas costas dele. Se alimentada por Cristal. Vai, Cristal. Faz alguma coisa. Menina com fome. Por que que ele passou pra ela? Ah, pra brincar. Meu Deus do céu. Cute, cute. Agora ele tipo assim. Ah, me devolve daí. Eu que vou cuidar dele aí. Hoje é meu dia de cuidar dele. Eu vou tirar o dia só pra cuidar do meu sobrinho aqui hoje. E ela não foi cuidar da Enriqueta, gente. Pronto. Você vai conseguir. Nossa, o Andy e o Juan não podem mandar mensagem, gente. Vai, nenenzinho. Não, não chora. Ele tentando, gente. Não chora, nenê. Conseguiu? Conseguiu. Olha que animação. Olha, olha a carinha. Isso, gente. Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, vai cuidar da Enriqueta, mulher. Enriqueta, vamos de novo. Chamar a mulher. Se alimentado por Cristal. Deixa eu quieto. E vai cuidar da menina. Pronto. Marco desbloqueado. Rolar para deitar de costas. Que demais. Rick rolou sozinho pela primeira vez. É um passo enorme para ser mais independente. A prática de ficar de barriga para baixo junto, realizada por Rick. E a pessoa responsável por seu cuidado. O fará conseguir rolar para o outro lado. Que bom, pequenininho. E o gênio foi comer, né? Depois de você comer, praticar sentar-se. Hoje eu vou tirar o dia para a gente estar cuidando de mim. Para mim crescer igual a Enriqueta, gente. Senão não vai acontecer, né? Isso, gente. A mamadeira toda jogada aqui. E o gênio, você está aqui embaixo? Ah, você está subindo, né? E o gênio, eu acho bom você trocar de roupa, né? Você pegou a comidinha. A gente ama essa fazenda dele. Amo de paixão, vai. Pratinho de comida. Troca de roupa. Eu vim aqui. Para cuidar dele, ela veio e passou na frente. Vocês viram que não é implicância minha. Enquanto isso, dá para fazer alguma coisa com a Enriqueta? Ficar de barriga para baixo junto, vai. Faz com ela também. Já que a outra quer ficar tomando conta. Pronto, ajuda ela. A mesma coisa, ó. É difícil, né, pequenininha? Ai, gente, mas calma. Você vai conseguir também. Você vai conseguir também. Conseguiu, ó. Ela já vai ficar em pé. Olha, pensei que ela ia ficar em pé. Do nada. Jurei que ela ia ficar em pé. E pior que a babá, ela é boa, né, gente? Ela é meio esquisitona. Ela é diferente. Mas ela é boa lá, ó. Ela conversa. Fica de barriga para baixo com o Rick. Vem cá, me pegar. Eu vou ter que botar a Enriqueta toda hora para chamar a babá. Sentar. Ela já senta, né? Ó, desviou. Ai, ele brincando com ela. Que gracinha. Ó, ela vai sentar, ó. Pronto, agora eu preciso que você faça isso, né, pequenininho? Preciso que você faça a mesma coisa. Praticar e sentar-se. Vai, Eugênio. Roda. Ensina ele a sentar. Aí ele vai chorar. Ele bateu a cara no chão, né? Aí, Eugênio. E dando a motivação. Vai! É muito fácil assim, ó. Só você sentar assim e subir, ó. Ó, fica tranquilo assim, ó. Faz força. Faz força e você consegue aí, ó. Aí, ó. Conseguiu aí, ó. Você viu? Até que é boa. É bom de hora. Ó, fica acertado aí, ó. Agora vamos tentar sentar. Você tá só rolando. Gente, eu tinha uns braços gordinhos desse jeito. Meus braços eram gordinhos. Ai, eu vou tentar achar uma foto minha. E ver se eu coloco aí. Vai, faz ele sentar. Pelo menos dois marcos nós vamos liberar hoje. Vem, faz ele sentar. Peraí que essa eu quero ver de perto. Ai, caiu. Vai, pratica sentar-se de novo. Ficou. Ficou em pé. Ó, caiu. Ai, meu Deus. Que gracinha. Desbloqueou alguma coisa? Não. Então a gente vai continuar aqui. Ele já tá vindo já. Ele já tá vindo. Ele já tá vindo. Pronto. Meu amor. Pronto. Caraca, gente. Que bonitinho. Olha. Vai, vai. Fica, fica, fica. Se firma, se firma. Fica quietinho. Eu tô fazendo isso com ele, gente. Porque a Enriqueta já faz tudo isso. E ele, no mínimo, ele precisa. Pra desbloquear os marcos. E não desbloqueou, né? Ele tá furioso. Ele quer nanar. Dormiu. Nossa, não. Coloca ele aqui, ó. Você é carregado até aqui. Por Eugênio, vai. Dorme no chão, não. E o bom que o prato do Eugênio tá aqui. Ele, ô, mas eu não vou conseguir comer hoje, não. Eu vou ficar só cuidando da criança, assim. Eu quero... Eu quero é comer. Eu tô com fome aqui. A babá veio, deu uma olhada. Então, seu Eugênio. É, certo. Então, nada. Eu vou deixar aqui. Eu cuido. Eu cuido. Aqui, ó. Pronto. Bota aí. Vai mimir. Viu? Vai nanar. Agora é a nana. Tentar nanar. Pronto. Vai dormir? E Eugênio, agora vamos fazer um negócio aqui, ó. Cuidado de pé de pana. Pé de pana, para de correr. Cumprimentar. Conversar. Abraçar. E perguntar qual é o problema de pé de pana. E depois montar. Porque a nossa energia não tá boa ainda. Eu tô falando que essa cama é boa? Por que que ela tá jogando a nossa comida fora? Ah, perdeu, né? Mas deixa quando ela limpar a casa. Gente, essa mulher limpa a casa. Ela vai me cobrar mais caro. Ela vai me cobrar mais caro por esse serviço. Certeza, né? Eu nunca limpo a casa, essa mulher. Pé é um cavalo grudento e está se sentindo triste por... Porque prefere ser alimentado à mão. A pé de pana tá triste porque quer ser alimentado à mão? Pé de pana, você tá brincando com a minha... Não, pé de pana, ó. Você tá brincando, né? Vai, vamos praticar aqui, ó. Ajeitar tambores. É que você não consegue praticar ainda? Calma, pé de pana. Vamos praticar um pouquinho aqui, ó. Praticar tambores, vem. Temos só de noite pra fazer isso, né, gente? A vida no campo é essa. Um, dois, três. Ih, preparado? Vai. Vai no seis, dois. Que eu vou acompanhando aqui. Trotando. Cara, eu acho lindo. Cara, se tem uma coisa que o The Sims ganhou muito, foi lançando essa expansão de cavalo. Eu não sei porque eu sou goiano, mas eu acho isso aqui a coisa mais maravilhosa do mundo que o The Sims já fez. Será? Eu acho isso muito lindo, muito lindo mesmo. Bom, né? Então, quando tá praticando aqui... Nossa, o jardineiro fez um trabalho muito bom. Depois colher tudo. Nossa, muito bom mesmo. Vamos ter papo com espantalho. Discutir sobre pássaros. Vamos cuidar um pouquinho da fazenda nossa, né, gente? A vaquinha já foi dormir. Nossa, ia tirar leite da vaquinha, mas já foi, né? Pronto, Eugênio. Pode descer já, tá bom. Cadê ele? Nossa, ele tava lá, agora tá aqui atrás. E ele não para de rodar. Eugênio, tá bom. Pé de pana. Tá bom já, já rodou. Bastante, tá? Agora deixa eu ver aqui. Pé de pana, descartar cavalo. A prática de salto avançado. Nível 5. Ah, não tem nível 5 ainda. Então, pé de pana. Correr com tambores. Tem que ter número 5. Nossa, pé de pana. Você não tem nível de nada? Praticar com tambores. Que nível que você tem? Pior que eu não consigo ver nada do cavalo, né? Tá, deixa ele colher tudo aqui que ele precisa. Ele tá envergonhado por quê? Produto rancheiro ruim. Ih, meus produtos tá ruim. Tá vendo? Quando era nós que cuidava do jardim, não tinha isso. Agora meus produtos tá tudo ruim. Nossa senhora, o que esse cara tá fazendo? Ô, palhares. Você fica olhando aí as coisas aí, porque parece que eu tento cuidar da minha fazenda aqui. O cara não faz direito aqui. Aí, o palhares. Vai deixar, seu gênio. Eu vou olhar pra você. Pronto. Ele gosta de fazer os trabalhos dele de roça, ó. Eu sei que você tá com fome. Vamos comer uma cenourinha aqui, que eu não vou lá fazer comida. Come aqui um cogumelo, ó. Come um cogumelo. Come outro. Nenhum ovo fertilizado. Tem galo nisso aqui? Tem três galos, gente. Duas galinhas. Como é que não tem ovo fertilizado nisso aqui? Eu, hein? Perfeito. E vem cá, Eugênio. Aproveita. Faz um box aqui. Você nunca faz um exercício. Não faz nada. Vem cá, faz... É por isso que você não faz, né? Porque você quase quebra a coluna quando você vai fazendo. Vem cá, faz um exercíciozinho. Vamos aproveitar a noite, que é o tempo que a gente tem livre pra fazer alguma coisa. Né, ó. Pratica aí um boxezinho. Pensa que isso aqui é a babaca que você não tá gostando muito dela, né? Eu não vou bater mais nada não, Henrique. Eu não vou... Eu disse que eu ia imaginar que outra coisa, né? Não é mulher não. Você me respeita que eu vou fazer esse tipo de coisa. Peraí, tem coelho aqui? Casado de coelho. Tem coelho. Ó, o Eugênio tá treinando, ó. Continua, meu querido. Termina aí, depois vai colher todo o capim. A pé de pana comendo sozinha. Né, pé de pana? Deixa eu ver sua aspiração aqui. É... Colher um produto agrícola gigante. Ah, é verdade. Eu tentei plantar no último episódio e não plantou, né? O produto agrícola. Comprar semente aqui. Vamos comprar abóbora e comprar alface. Depois a gente vem aqui e plantar. Plantar alface. E aqui a gente vai plantar a abóbora. Cadê, gente? Plantar gigante. Olha, eu consegui espinafre. Eu consigo plantar espinafre? Isso eu vou plantar. Cadê? Você quer espinafre? Espinafre. Eu acho que eu consigo plantar espinafre. Eu vou plantar um espinafrezinho. Vai que... Né? Eu preciso. Aqui eu tenho o ovo de chocolate estragado. Ovo verde. Dois ovos azuis. Azuis. Azus. Aqui eu tenho algum ovo aqui. Tudo estragado, gente. Olha os ovos tudo estragados. A maioria. Nossa, Kim. Eu vou agora vender pra você. Os que tá bom. Esse aqui tá bom? Vou colocar na geladeira. Vou colocar banana aqui na geladeira também. Vou colocar umas quatro cenouras, né? Vou colocar coco também. Feijão preto. Vou colocar uns três feijões. Esse é vagem. Coloca vagem. Vou colocar três. Vou colocar três cebolinhas. Mais alguma coisa? Uva. Vou colocar três uvas. Mirtilo. Mirtilo. Vou colocar dois. Pronto, né? Esse aqui é o quê? Cogumelo. Batata. Batata é boa a gente ter. Vou colocar três batatas. Esse a gente vai fazer na compra. Que compra? A gente tem nem como fazer compra. Esse é cogumelo adorável. Bota aqui um. Pronto. Temos comida aqui. Aqui vem regar. Vem fertilizar com produtos agrícolas. Ah, esse aqui... Eu já reparei. Eu não consigo plantar nele, ó. Eu acho que é por causa do palhares. Eu acho, não certeza, que é por causa do palhares. Vou colocar o palhares mais pra cá. Agora deixa eu ver se eu consigo plantar. Quer ver? Plantar. Vamos ver se agora vai. Aqui pelo menos ele vai cuidando. Vou fertilizar essas plantas tudo. O que mais tem é fertilizante. Evoluir. Evoluir. Fertilizou. Tenta plantar. Ver se é o palhares. Ah, era o palhares mesmo, ó. Como que a pé de panela entra nos lugares que ela nem cabe. Mas tá ótima. Ela não cabe, mas ela tá feliz. É isso aí. Fertilizar. Fertilizar. Vou fertilizando, gente. Porque o que mais... Dona... Gente. Olha aqui. Do nada. Onde você tá indo, dona... Não, dona morte. Minhas galinhas de novo, dona morte. Ela... Que lixo é esse? Meu Deus. Não, dona morte. A senhora não vai... Ela vai. Qual das galinhas que é? Galo Carijó e Etevaldo. Ai, eu desbloqueei o marco de rolar. Pronto. Ótimo. Já tô até ali. É o Etevaldo? É o Etevaldo. Peraí, é os dois? Não. O Etevaldo. A hora do Etevaldo chegou. A criatura agora passará eternamente nas colinas verdes do céu. Ai, não tô acreditando. Ai, gente. Vai levar, gente. Vai. É o Etevaldo. Vai, Etevaldo. Foi, gente. Ai, pronto, gente. O Etevaldo já dormiu. Eu já tô aqui deitadinho com a mulher aqui, sem fazer nada. Já tô conseguindo rolar. Se eu consigo rolar, então tá ótimo. Eu tô feliz. Eu quero ficar de barriga pra baixo. Vai, deixa eu ver se ele já tá rolando sozinho. Rolou? E ele já ficando sozinho. Que bonitinho. Deixa eu ver se vai... Escolhi a preferência de alimento. Eu já escolhi, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu preciso... Eu quero dormir? Nossa, eu quero dormir, Cristal. Ser carregada até aqui. Vai, Cristal. Me traz pra cá. Vai, Cristal. Me leva pra lá. Ser carregada aqui por Cristal. Vai, Cristal. Ai, ela tá olhando pra mim. Tá me encarando. Eu acho que ela não tá gostando nem que eu estou mandando ela fazer as coisas. Ficar de olhar para os brinquedos. Brincar com o brinquedo. Vamos ver se eu já consigo brincar com o brinquedo. Porque como eu falo... É ele fazendo bolinha com a boca. Por que você tá chorando, meu amor? Não chora, princesa. Píncipe. Ficou triste, né? É, eu sei. É difícil crescer. Você sabe que é difícil. Queria que você viesse pra cá, né? Mas você não consegue vir. A pé de pano tá fazendo o que? Eita, pé de pano. O que você tá relixando aí? O que você viu que você não tá gostando? Aqui tem mais esteco. Bom, aqui eu vou deixar o moço tá cuidando. Né? Porque já que eu já cuidei praticamente de tudo. Já tem mais coisa pra colher, ó. Podia vir aqui colher tudo. Colher tudo. Depois vou ir lá na naquinha alecrim. Por um segundo eu achei que era esterco dentro do... Do bicho. Meu Deus! Dona... Dona Morte! Quem que você vai levar agora? Quem que você vai levar agora? Dona Morte? Não, Dona Morte. Assim, não vai tá dando. Ela vai levar o Etevaldo. Não é? Ai, Dona Morte. Só hoje a senhora... Nossa, só não dizer, a senhora já levou todo mundo, já. Galinha Preta. Essa aqui eu vou botar o nome de Catarina. Porque eu pedi lá no último episódio, né? Matilda. Não, é Catarina. Catarina. Falei na live de Hogwarts Legacy que eu ia botar o nome de Catarina. Galo Carijó tá indo embora, gente. Eu não tô acreditando. Leva, pode levar o Galo. A senhora tá levando... Todos os meus animais. Mais um. É isso, gente. Vamos ver quem é o próximo, que ela aparece aqui o tempo inteiro. Ah, tô indo colher aqui. Depois de colher, vem aqui, ó. Colocar a Enriqueta aqui. Ajudar a Enriqueta na primeira comida do bebê. Vamos dar pra ela... Purê de maçã. Nunca provou. Que bom, né, gente? Que ela adora ficar andando de cueca, gente. Vamos trocar de roupa, eu gênio. Pra ficar andando pelo menos com uma roupinha assim, mais legalzinha. Né? Você tem funcionário no rancho. Fertilizar produto agrícola. Vem aqui, fertiliza isso aqui também. Que ele vai colher... Ah, ele vai colher um por um, né? Deixa ele colher tudo. Mas tem bastante coisa. Gente, a nossa horta rendeu bem, viu? Cara, quando eu paro pra pensar, vocês lembram, gente? Nos primeiros episódios, nós tínhamos o quê? Um sonho. Nenhum lugar pra dormir. Era só... Nós tínhamos um sonho. Nada mais além disso. Coletou os ovos. Um ovo fertilizado. Perfeito. Ah, espalhar alimento. Limpar galinheiro. Cadê o ovo fertilizado? É esse aqui. Ovo fecundado. Incubar no galinheiro. Pronto. Ele tá incomodado, ó. Fralda fedida. Um odor horrivelmente forte está vindo de alguém que está perto de Eugênio. A Enriqueta, né? Mas primeiro você vai papar. E a babá sempre atrás, gente. Ela sempre atrás, ó. Coloque ela lá. Aí você vai no banheiro fazer um xixi. Aí já resolve também você querendo fazer a fralda suja aqui, né? Vem aqui e usa. Nossa, pior que tem uma lista de coisa na frente, né? Não, coloca ela e vem fazer xixi. Sentou, princesa? Você sentou? Agora você vai papar. Você vai papar. Ajudar a Enriqueta a experimentar purê de manga, né? Porque acho que foi daí que a Enriqueta pegou um certo ranço de manga, né, mãe? É, mãe. Eu acho que é daí. Você vai comer uma manguinha. Um purêzinho de manga. Ó, o aviãozinho. O aviãozinho está vindo, neném? Ó, o aviãozinho. Eita, gente. Toda manhosa ela, né? Eva, a Enriqueta gostou do purê de manga. Experimento bem sucedido. Nossa senhora, gostou até demais, né? Meu Deus, que sujeira. Ai, que gracinha. Vamos, não, vamos comer mais. Já que você gostou de manga, vai comer mais um pouquinho. Que ri... Ai, ela peidando. Eita, Enriqueta. Depois você vai o molho de maçã. Bom, gente, é isso. Com esta imagem linda da primeira papinha da Enriqueta, eu me despeço de vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo e fui!